Eu quero viajar no tempo. Entendido. Seu desejo é uma morte. Aê! Idade média. Maravilha. Que roupas são essas? Queim minha bruxa. Sim. Retira o que eu disse. Mãe, posso jogar queimado? Claro que pode, meu querido. Eu amo a minha mãe. A Microsoft comprou minha casa. Um bom jogo pode mudar sua vida. Mineirinho Ultra Adventist. O jogo 20 vezes mais difícil que Dark Souls. Você é muito foda. Pegue isso. Beleza, não importa. É só ter um bom papo. Eu puxando assunto. Hamilton Cabelos. Eu, o universo tá planejando coisas boas pra mim. O universo. Eu nem sei quem você é. Cara que refloresta no Minecraft. Ecólogo. O pantalão se você é real. Mãe, posso dormir com você? Tô com medo do Chelsea. Monarca e f*** do Flow Podcast é ao vivo. Por que você transou com ela, cara? Ela tava deitada, pelada. O que eu deveria fazer? Autópsia, pô. Autópsia. Não me diga como fazer meu trabalho. Você é o pior veterinário do mundo. E eu descobri o seu passado, Armin. Eu tava grávida durante os últimos três meses de filmagem da Liga da Justiça. E como você fez isso? Então, eu e meu marido. Tá bom, tá bom. Para. Para. Parou. A gente já entendeu. Mundo quase entrando em uma terceira guerra mundial. E quem disse que isso é problema meu? Eu sou Rio. Para que ninguém saiba. Que eu jogo com um Telceleron 2GB de RAM. E aí, meu consagra. Eu sou o Hedges. E sejam bem-vindos a mais uma. Gameplay de Zombies. No Zombies você pode. Atirar. Correr. Pegar a caixa de arma. Pegar a caixa sem arma. Às vezes vem aquele ursinho chato. E aí, você acaba não pegando arma. Assim, pouco de nada. E, molecada. Se vocês quiserem ver uma gameplay supimpa. De Zombies, é claro. Eu gravei uma gameplay muito da hora no meu canal de jogo. E eu tô editando agora. Se eu acabar a tempo, eu posto hoje. Mas, eu vou deixar o link do canal aí na descrição. Até umas, sei lá, nove horas eu taco lá. Se eu terminar. E hoje é um compilado com os melhores memes da semana. Então, pode ter um meme outro que vocês já viram. Gostar do vídeo? Deixa o like, se inscreve. Partilha o vídeo comigo. Que nóis. Acha a Spark. 99% das pessoas não conseguem. Comenta aí embaixo quem já levou na canela com esse pedó. Preciso de alguém pra namorar. Tô muito sozinho. Oxe, Lucas. Tem o número do motimino aqui. Quê? Não. Você não entendeu. Quero alguém especial. Quer dizer. Olha aí, minha prima. Ela não tem uma perna. Fala de novo que eu bano. De novo. Oi, eu sou o Goku. Cinco segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de assar. O que eu salvo no Pinterest? Meu quarto. Digam a todos que sobrevivi. Whindersson após a luta contra o popó. Eu indo pra eu fusquinha de perto. Cara no fusca vendo um tanque sair do meio do mato e seguir ele. Jovens. Nossa, a vida dos idosos deve ser chata. Os idosos. Jogadores de Minecraft. As abelhas estão grandes demais. Jogadores de Terraria. Você acha que calvície é brincadeira? Falta em alta qualidade de uma enorme pilha de sugata de pneus. Não é meme. Mas tá a hora, né, chefe? Na dúvida, você é fico ou mortal kombat? Antes de Jojo. Depois de Jojo. Querida, cheguei. O que tem pra comer? Fiz sopa de cebola. Opa! Toda vez que tomo essa chupa, me sinto um canibal. Pego meu tio e cumpriu minha prima. Ele olhando pra mim. Ocultação de cadáver. Estive em procura da casa automática. Estive depois da busca pela casa automática. Médico. Você tá grávida? Adolescente. Não. Minha mãe vai me matar. Bebê. A minha também. Capitão. Estão nos alcançando. Precisamos diminuir o peso. Ah, tá bom. Doutor. Agora vamos testar os seus reflexos. Eu. Desvio do martelinho. Eu. O doutor. Se todas as aranhas do mundo trabalhassem juntas, elas poderiam teoricamente comer todos os humanos da terra em um ano. Humanos com desodorante isqueiro. Puberdade chega. Meninas. Nossa, meus peitos estão crescendo. Meninas. Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Eu viro a barriga pra demonstrar a submissão e... Adoro carinho. Já eu? Viro a barriga porque tô confortável com a sua presença e... Eu vou te matar. Não vai dar namoro. Cachorros são tipo... Vem um humano. Late pra ele. O humano se aproxima. Late mais alto. Se caga. Pode voltar todo mundo. O sinal não bateu ainda. Eu já tô na fila de lanche. Olha os gráficos desse jogo. Lindo demais. Tá bom. Isso é vida real. Ah, é? É? Ah, é? É? Ah, é? Homem sereia. Mexilhãozinho. Barco móvel invisível. Só pede com o mexinho que nos garante na proteção divina. Amém, senhor. Isso aí. Vai na fé que a vitória vem. Palmeiras não tem mundial. Viada renovada com sucesso. O incrível Lago Rosa na Austrália. Lago da Nune. Ela disse não? Ela disse é, cara. Então, esse é meu namorado. Ué? Bowery, tá de sacanagem? Sai, por favor. Eu esperava mais de você, Danube. Preconceito. Família fazendo uma canção falando mal do Bruno. Bruno atrás das paredes. Meu amigo. Uno. Eu. Jogo mais quatro. Ele me olhando pelo resto da partida. Se a vida te der limões, você faz uma limonada. Se ela te der mamões, você me dá uma mamada. O protagonista. O figurante. O herói. O vilão. Antagonista. E o autor. Eu. Interesse em física. Cálculos. Equações. Probabilidade estatística. Não. Vamos logo pra como os buracos negros funcionam. Tá fazendo promoção? Não. E esse pacotão de aupertas aqui? Mano, eu tinha mó medo do Hentai Bruna. Herobrine. Porra de corretor. Hentai Bruna. Boa tarde. Cadê as atividades, seu Matheus? Eu não fiz. Não vou fazer. Olha como tá o mundo. E você pensando em atividades, professor? Vai pro culto do migorar. Para de mandar atividade. Capeta. Caralho. O que será que tá dando essa alergia? Eu quase matando o boss. Boss. Começa a recuperar o HP. Eu. 14 bis. Irmãos White. Olha o que eles precisam pra simular uma fração do nosso poder. Eu. Tento tirar um print. Meu celular. Com licença, patrão. Você pediu isso aqui? Minha faca tem... Um pequeno corte pode ser fatal. Tenha cuidado. Ela é muito perigosa. Eu não devia ter lambido. Morri. Olá, rapaz. Me conte como você ficou assim. É muito algodão doce e cana de açúcar, né? Véi, fiz uma merda agora. Me ajuda. O quê? Mandei um nude pro menino que tá ficando. Com que eu tô de quadra. Ele falou. Quem tirou essa foto? Que vacilo. Eu fiquei nervoso e falei que foi minha mãe. Certinho. Meu pau, burro pra garagem. Achando que eu quero transar na aula de geografia. Ganhar 50 milhões de reais ou arrumar a solução pra fome no mundo. Porém, ninguém vai saber que foi você. Mas já existe uma solução pra fome no mundo. É só comer. Você sabe que o lanche vai ser bom quando o lugar é assim. A razão do latim ser uma língua morta é que as pessoas viviam invocando demônios. Sem querer, em conversas cotidianas. Puta merda! De novo não! Gata, seu pai é pedreiro? Não, por quê? Porque ele é um sonho. Eu, ela, o pai dela. Monark, Kevin, Ayrton Senna. Louco Abadone. Jogando um jogo de terror. Perdeu. Passa tudo, amigão. Ei, vamos rápido. Panto de sêmen. Ei, espera. Ih, sai fora. Toque em mim, não. Tô embaixo da terra. No Minecraft. No cemitério. Minha avó é viciada nesse jogo. Não para de jogar faz 15 anos. Mulheres são mais fortes que os homens. Nós suportamos ter filhos. Saori! Nós, homens, suportamos as mulheres e os filhos. Saori! Eu sobrevivi a uma pandemia global. Meu filho querendo faltar aula por causa de um resfriadinho. Quando você fuma, seus dentes podem amarelar. E fumar do meu lado faz com que eles desapareçam. Esse camarada acabou desbloquear a sexta estrela no Uber. O lixo de um homem é o tesouro do outro. Na reciclagem. Filho adotado. Álcool em gel. É, se limpa a mão, deve limpar a bunda também. Vou de balão de graça. Caraca, que pechincha. Conseguir voar de graça. Muito divertido. Deixa eu usar o binóculo aqui pra ver como é a cidade lá embaixo. Pouso de balão. Mil reais. Ah, mas que filha da puta. Tutorial de como beber água numa garrafa lacrada. Remova o lacre. Levante a tampa. Queijo. Veganos. Coloque no fogo. Destrua isso. Vegetarianos. Não. Militante qualquer. Como você pode fazer algo tão cruel? E o tio com a galinha. Como? Assim, ó. Marcou o brisgui, meu lindo. Apera a faquinha. Não me dê flores. Me dê isso. Mas isso mata. Aí você me dá flores. Teu pai de calcinha. Pô, mãe de cueca. Ei, Spider. O que você colocou na set? Cara, fica quieto. Eu não quero a confusão. Eu coloquei revolução francesa. Mas a prova de matemática. Não pode ser. Opa. Café pro cara bonito de vermelho. Obrigado. Cara, ela tá tão na sua. Sempre acontece. Minutos antes. Qual o seu nome? Cara bonito de vermelho. Quando eu viro à noite estudando pra prova. E quando você virou perito em astrofísica termonuclear. Ah, ontem à noite. Alguém consegue colocar uns efeitos da hora no fundo? Aí, amigão. É o melhor que eu consegui fazer. Ah, que lindo, cara. Morrei sem querer. Desenhista. Tatuador. Restaurador de arte. Winder soubejando a mão do popó. Winder soubejando a mão do popó. Obviamente. Seu teu amigo me chama pra sonegar impostos? Então ele não é seu amigo. Ele é o seu irmão. Criança de 8 anos. É morto. Tem acidente causado pelo irmão após uma brincadeira dentro de pizzaria temática. Eu já vi isso em algum lugar. Quando acaba a quarentena, você finalmente pode sair de casa. Mas aí você lembra que só ficava em casa antes da quarentena. O computador daqui de casa pegou esse vírus. E meu filho disse que não é pra abrir. E que ele não consegue tirar. Vírus. Star Wars. O despertar da Jefa. Super-herói de One Punch Man e seus poderes. Gordo. Cachorro. Paulada. Careca antes dos 30. Não importa se você tem um enxado de netherite. Ou uma slab de terra. Sempre que você colocar uma fornalha ao lado de uma mesa de trabalho, você pode chamar de lá. Há 3 notificações no seu perfil. Poxa, essa fama tá acabando comigo. Quando eu encontro ex-colegas da época da escola. Eles. Que? Achei um doguinho ontem enquanto eu corria. Bichinho fotogênico e gente fina. Cara que toma um comprimido sem água. Cara que fala pro cabeleireiro que não gostou do corte. 500 conto pra sair comigo. Ok. Bora dar um colher? Mãe aqui, banca tudo. Bora. Homem completa 40 anos. Mas pode ser um robô. Vê se tem bateria. Você é maluco, Everton Ness? Casimito está ao vivo. Casimito mencionou você em um comentário. Pelinha. Vitor, vamos ficar em calma? Como pedir alguém namoro? Opção 1. Opção 2. Eu bateria num village por ela, tá ligado? Quando você faz 13 anos e precisa adquirir uma personalidade. Berserk? Ou Choujo? Ah, inclusive eu acabei o anime de 97 agora há pouco de Berserk. É muita hora. Personalidade adquirida. Sarcasmo não leva a lugar nenhum. Me levou ao campeonato mundial de sarcasmo no Peru em 98. Sério? Não. Já vi todo tipo de gato. Mas íntio é a primeira vez. Sou um homem simples. Se a boneca é gostosa, vira minha mãe. Eu passando shampoo de boas. Tá com cheiro de peixe. E minha irmã foi a última a tomar banho. Crianças de hoje em dia jamais saberão o que é brincar com isso. E você sabe que a cara não pode ver ele está em suas mãos. Curiosidade do dia. E Lurófilo é a pessoa obsessivamente apaixonada por gatos. Ah, legal e estranho. A modernidade. 2019. Shereguard. 2022. Faz o Pix. Yakuti. Hum, delícia. Vou tomar uns cinco. Se você passar o vídeo, nunca mais verá o Robin. Poderia dar um feliz aniversário para ele? Quando você está tentando dormir, mas seus vizinhos estão dando uma puta festa. 10 horas de silêncio absoluto. Original. Volume máximo. Ah, bem melhor. Eita, bicho. Uma de quatro braços. Hoje é meu dia de azar. É oficial. Eren Yeager é o maior protagonista de todos os tempos. Tamo nessa porra. Natal chegando e tu tá ferrado. Só eu é? Adivinha quem vai pra mesa do pobre? Eu quero jogar o jogo. É Free Fire? Não, quero que você corte seu próprio pé. Ufa, achei que era Free Fire. It's me, Mario. Olá, preciso de um serviço seu. Do que você exatamente precisa? Preciso que entre no castelo do inimigo e salve a princesa que tá lá. Ok, já que envolve invasão de castelo e resgate de refém, pode custar uns 400 mil. Pagamento adiantado. Bom, eu trabalho como encanador. Não tenho esse dinheiro. Aceita pagamentos em cogumelos ou estrelas? E o que eu vou fazer com cogumelos e estrelas? Os cogumelos te deixam mais forte. E as estrelas te deixam invencível. Ok, fechado. Ah, então foi você que invadiu minha vila no Coin Master? Minha prima procurando a calcinha dela. Eu usando ela. Xbox. Microsoft. Mamãe, a Sony comprou a Band que criou meu Halo. Toma 100 bilhões, tesouro. Vá comprar aí, games. Não, aqui é o Patrick. Uma pizza grande. Você vai querer picas por cima ou pelos lados? Se quiser, por dentro também. Picles. Meu Deus, moça. Você é linda. Tenho um PC Game. Ha, molecão. Deve rodar um Deus da Guerra no Ultra. Quando lançar GTA 6 me chama pra tua casa, velho. Quero muito jogar. Caro Corona um filme de suspense. A Moeda. Lindo rótulo da caixa de leite. De uma cooperativa de pequenos produtores apaixonados por leite. Eu com 10 anos. Eu com 18 anos. Europeu com 7% de inflação. Brasileiro com 7% de inflação. Argentino com 7% de inflação. Venezuelano com 7% de inflação. Desenhistas de hentai que ainda moram com os pais. Ei, garotão. Tá vindo de uma rapidinha? Claro que sim, gato. Caralho. 200 metros em 30 segundos. Tu é muito pica. Valeu. Obrigado, campanha de doação de sangue. Sim, você é o tipo de alguém. Quatro horas de sono. Seis horas de sono. Oito horas de sono. Oito horas de sono mais o despertador. Você não é meu pai. Não é isso que sua mãe diz. O terror dos professores de matemática. Quem nunca usou um desse que atira a primeira pedra? É, o que foi? Eu nunca usei. Sei. O primeiro cara que propôs que as áfares estão vivas foi tipo... Tô te falando, cara. São seres vivos. O que é que tu fumou? Um ser vivo. Então, Leonardo. O que você quer ser enquanto crescer? Quero ser um fracassado. 20 anos depois. Não, NASA, não. Gostaria de ir pro meu planeta pra procriar minha espécie que tá à beira de extinção? Vou, Max. Eu aceito sua proposta. Eu, meu tio. Você é todo seguro por usar roupas femininas. Pedreiro, quebrando estereótipos desde sempre. Como é? Como um vegano vê? Jovem acusado de matar 80% da população da Terra. Coisa linda ele sorrindo. Por favor, não se envolva. Eu tô fazendo uma reportagem sobre as maravilhas do mundo. Falta só você pra finalizar. Amigos, faz três anos que ele sumiu. Sinto falta dele. Eu brincando sério de esconde-esconde. Vamos comigo. Eu vou devagarinho. No primeiro quebra-mola. Whee! Bebendo meu pote com dois meses de mijo. Andresitos Gameplays. Você beberia água com urina? A gente, sim. Manual do mundo. Expectativa. Morcego mais ser humano? Igual ao Batman. Realidade. Morcego mais ser humano? Qual a doença extremamente contagiosa? A realidade tem de ser decepcionante. Se cada um fizesse só parte igual esse cidadão, o problema do aquecimento global já teria acabado. É, tem razão. Agora sua mãe vai saber o que você anda fazendo nas redes sociais. Suas figurinhas são tão fofas. São. As minhas são tipo... Ultra-trolha. João, 18 anos. Há 68 quilômetros de distância. Descrição. Esperma não é apenas um líquido nojento. São lágrimas de um pinto apaixonado. Veículo lento. Uma baita mentira. Tragédia familiar. Pai chora ao descobrir que filho é artista no Twitter. Caroi, tu tá maluco? Acordei agora com barulho enorme e tem um avião na minha rua. Tô entendendo é nada. O vibrador da sua mãe chegou. Aí você tem 9 anos e vai pesquisar no Google. Olha em X-Videos. Depois já assisti bem 10. Professor, pega meu celular. Eu, pego a esposa dele. Ele. Irmão, eu não quero falar com ninguém. Só aquela mina. Não me sinto de boa falando com alguém que não seja ela. Nada contigo. Mas eu só não consigo mais. Espera um tempinho e vê se volta ao normal. Eu percebendo que eu tô possivelmente perdendo meu melhor amigo de anos pra uma random de algumas semanas. Quando você tá brigando com seu irmão. Mas a sua mãe chama vocês pra tirar foto com seu primo. Deus. Bom, só tem uma rega. Eva. Hum, 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 gostoso. Ei, Deus. Opa. Pessoa faz fangame do Mario. Nintendo. Processo. Pessoa faz fangame do Sonic. Sega. Emprego. Você é muito antissocial. Claro que não. Qual o seu sonho? Ah, tem uma ilha somente pra mim pra eu poder morar lá. Configurar o YouTube no modo escuro. Colocar o seu celular no modo escuro. Não pagar a conta de luz e colocar sua casa no modo escuro. Paradas de ônibus. Dubai. Climatizar. Brasil. Sombratizar. Poff, você foi pegar uma mesa na outra sala. Muro da igreja cai. Pastor. Isso é obra do capeta. O pedreiro. Boa sorte. Três horas depois. Sua operação de redução de seios foi um sucesso. Onde tá você, Garfield? E quem você acha que pegou os seus seios? Não. Eu depois de fazer merda lá em casa. Meu pai. Calma aí. Quando eu ouço minha mãe falando pra visita. Pode jogar no videogame. Ele não se importa não. O que podemos aprender de uma faca, de um búfalo e um elefante. Que é impossível perder peso comendo salada. Alunos do sexto ano quando eu tava no primeiro. Alunos do sexto ano agora. Se conseguir ler isso, é porque minha mulher caiu. Ô, seu filha da pô. Ajuda aqui. Ciência. Nossas pupilas dilatam quando vemos algo que gostamos. Eu vendo meu namorado. A mulher aleatória no ponto de ônibus. Vendo me aproximar. Depois de eu cheirar três sacos de... Left 4 Dead resumido. Flow. Perdendo patrocínios. Perdendo convidados. Monarca sendo desligado do Flow. Pode pá. Era disso que eu estava falando. Limpa a fossa. Se bater, vai dar merda. Pof, você entrou na loja geek. Atendente. Harry Potter ou Naruto? E aí, filho? Você acha que a tecnologia vai substituir o papel? Eu espero que não, pai. Ué, por quê? Porque deve ser horrível limpar a bunda com o celular. Esse moleque precisa de um psiquiatra. É verdade. Precisa muito mesmo de um psiquiatra. Eu ia te contar uma piada sobre viagem em tempo. E por que não contou? Você não achou engraçado. Eu, cadê a Netflix? Ela. Haha, Netflix. Olha ela. Eu, meus amigos, depois de sermos pegos usando a iPhone na escola. Tarde demais. Vamos banidos, cara. Quero comer uma futa. Filho de 5 anos. Quero comer uma futa. Filho de 15 anos. Indo atrás desses deuses do Olímpico. O senhor aqui é a vaga de jardineiro, mas... O senhor tem experiência? Bem, eu servi o exército. Tá contratado. 7 bilhões de planetas no mundo e eu vim nascer logo no Brasil? O cara é um gênio. Sinai. Aí, mãe. Vou começar um curso aí na segunda. Me manda um meme de rock. Acabei de chegar do curso, mano. Tá massa. Procon. É pirocon, seu animal. Tirando foto com o meio de ferro de longe porque de perto ele cobra. Não, mãe. Não fala pro Jotaro que eu não jandei tudo. Por quê, mãe? Ah, obrigado, Jotaro. Você é muito gentil. Quando você pula o anúncio do YouTube. Uma garota briga comigo na escola. Minha mãe. Mesmo fazendo isso, ela é mais frágil. Não bate nela. Meu tio misógino. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Mas vacina não é só pra diminuir a gravidade. Pessoas depois de tomarem a vacina. Trabalha enquanto eles dormem. Mulher morrendo. Homem quando bate o cotovelo. Quando o assunto é saber fazer algo interessante. Cara que arrota o alfabeto. Garota que fala... Uou. Messi, me ajuda. Sou apenas uma girafa amazônica. Que se foda. Minha mãe entra na delegacia. O que você fez, menino? Eu posso tirar a virgindade do azeite extra virgem. Meti meu pinto no azeite. Meta de relacionamento pra 2022. O que eu achava que iria acontecer comigo quando criança, se eu olhasse por tempo demais pro policial. E esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, já aproveita e clica no outro pra você continuar se divertindo. No caso, o vídeo que tá aparecendo aqui. No meio ou do lado. Eu não sei. É isso. Valeu! Clica no próximo vídeo.